O baile do prêmio jovem, vai começar o combate Sampona com funk e rave, vai ajustar nível hard O baile do prêmio jovem, que vai começar o combate Sampona com funk e rave, ajustando nível hard Nova onda do PJB, abre um repente que lança o passinho Nova onda do PJB, WZ-Beat lançando o passinho Nova, destrava, vai jogando o ombrinho Nova, destrava, vai jogando o ombrinho Nova onda do PJB, WZ-Beat lançando o passinho Nova, destrava, vai jogando o ombrinho Então trava, destrava, vai jogando o ombrinho Aê, jogando o ombrinho Aê, jogando o ombrinho O baile do prêmio jovem, vai começar o combate Sampona com funk e rave, vai ajustar nível hard O baile do prêmio jovem, que vai começar o combate Sampona com funk e rave, ajustando nível hard Nova onda do PJB, WZ-Beat lançando o passinho WZ-Beat lançando o passinho Então trava, destrava, vai jogando o ombrinho Nova onda do PJB, WZ-Beat lançando o passinho Aê, trava, destrava, vai jogando o ombrinho Então trava, destrava, vai jogando o ombrinho Aê, jogando o ombrinho Aê, jogando o ombrinho Jogando o ombrinho